Música Ative as notificações do canal clicando nesse sininho Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as outras pessoas do planeta Obrigado Revisão do tempo, será que hoje tem chuva prevista aqui na capital e em outras cidades de Sergipe? Segundo informações disponíveis aqui no site Climatempo Deixa eu abrir aqui para vocês as informações que separamos logo no iniciozinho da manhã A gente tem aqui imagens aqui, os dados de Aracaju A mínima temperatura prevista para hoje é 24 graus A máxima pode chegar a 30 graus E a previsão hoje é semelhante à de ontem Chuva fraca pode ocorrer pela manhã, mas a tarde é de sol e a noite também não chove Assim se repete no município de Ilha das Flores A temperatura mínima 24 graus A máxima pode chegar a 30 graus Também há previsão de chuvinha fraca na manhã de hoje Mas a tarde e a noite não há previsão de chuva Itabi, lá reina o sol A mínima 24 graus A máxima pode chegar a 26 graus A bellar B B A A Obrigado.